Se não encontrar os inimigos, não se preocupe. Vamo até esperando você. Beleza. Ah, dá pra destruir umas naveszinhas também. O caminho. Vamo ali destruir essa aqui. Ah, dá pra ver daqui. 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 É... Eu era... Um dragão... Um dragão? Begita! Vamo se esconder. N... O lugar que tem que esconder... Um... É um rosto de um poder aqui e ali. O que é? O sinto foi destruído. Um louco. Quem é um homem? Vão vejo a minha visão! E vão subir isso! M-pédate! Eu... Eu sou! Seu amigo com deficiência capilar falou o cara que tem a maior entrada na testa do universo de qualquer coisa que existe no mundo. O que você... eu já te matou! Então, se você quiser, você pode me derrubar e me matar. Hã? Obrigado. Eu fui levante a todos os Dragon Balls. Todos? Que é o que você tem aqui? Ah meu Deus do céu É... Isso é... Um pedaço Hum... Tem que fazer uma pedaço sem fazer uma faculdade Que é que você teve um pouco de energia Por isso... O moleque de Kakerot também está aqui? Não está aqui. É mesmo? Eu era maluco. Quando você voltar ao mundo, lhe 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 ensinarei. Agora, eu vou te arrepender. Me, me ajudou! Hum... Lynn! Gohan! Lynn Cole, fui eu buscar onde ela estabeleceu! E aí Você também é um feliz Você também é um feliz De qualquer forma, vamos lá! De qualquer forma, vamos lá! Não! Você é um bicho! O lugar que está chegando aqui foi o lugar de direitos da Terra com a Terra! Era um relógio que estava no local. Mas como você procura o bolo? Relógio, irmão. Aquele garoto que tinha... Isso não é um dia? Aquele garoto, irmão! Não me desculpe! O cara está muito pistola... Ele está muito pistola! Oh! Consegui um S, cara! Nós, por causa da dor do Vegeeta, mudamos a escravidão. A Kulirin levou o seu almoço e levou o seu almoço para o seu almoço. Frieza. Ginyu. S, Ginyu. Ele pode conseguir aumentar o seu poder para rivalizar a... Ok. Vamos para a partida. Ah, eles não foram ainda. Nossa, agora está cheio de side quests. Espera aí. Duas side quests. E aí? Fazer ou não fazer? Vamos salvar o jogo. Ah não, peraí. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, o falso personagem, né cara? Eles passaram uns dois, três níveis aqui. Eu nem tenho ousadia. Treinamento de campo precisa de quanto, cara? Vamos atrás de três níveis. Opa! Nível de combo efeito permanece ativo. Depois de obtido, aumentar a vantagem de acerto dos combos. Beleza. Ok. Vamos atrás desse upgrade aqui do Gohan. Por irim. Tem novidade? Não. Vamos ver onde é que tem treinamento. Logo aqui na frente. Então, vamos derrubar... Cara, tem duas naves aqui. Vamos derrubar essa. Aquela outra. E ir para o centro de treinamento. E ir para o centro de treinamento. E ir para o centro de treinamento. Pô, veio o gelado de fruta. Tem aquela outra ali, pertinho. Ah, você queria ser só contra um. Ah, você queria ser contra um. Ah, você queria ser contra um. E agora sim, vamos para o nosso treinamento. Antiga nave? Não, não é antiga nave. É a nave, né? Tipo, eles ali eram só um... um derijo. É recomendado nível 20, acho que é de 19. O que é isso, Gohan? Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa! Super maçã, show de bola. Tchau, tchau. É, agora vamos voltar, vamos ver. Cara, eu tô prometendo pra mim mesmo que eu não vou fazer a sidequest, mas eu quero ver a sidequest da Bulma qual é. Bulma egoísta. Putz, eu tenho certeza que eu vou me arrepender, mas vamos nessa. Tchau, tchau. Não acredito. Só foi, Bulma. Não é óbvio. Estamos no meio do nada. Isso é ruim. Eu vou fazer por conta da comida, cara. Que eu preciso da comida. Ok, acho que eu preciso trabalhar alguma coisa. Afinal de contas, Bulma, vamos buscar o que você precisa. Que bom, Bulma, conseguiu tomar o jebuskin. Minério de ferro e barbatão de peixe alienígena. E vai me fazer pescar, velho? Sério? Ok. 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 Meu amigo, só pouso aqui, irmão. Vou usar a isca. Isso é muito errado, cara. Isso é muito errado, velho. Gente, insere um plug de rabinho de Goku. Presta atenção, cara. X, X, X. 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 X, X. Eu também tenho que fazer isso. Ok. Eu também tenho que fazer isso. Caraca, eu pesquei o diabo da barbatana. Então meus minérios eu já tenho, né? Bastante, na verdade. Ele muda os botões? Eu também tive que fazer. Já deu, né? Agora ele bateu dois. Consome meu tempo, vai. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, agora vieram duas barbatanas. Agora fechou a caixa. Ah, já é o mais. Ah, já é boa, mano. Ah, já é boa. Opa, bem feitou. Eu desbloqueei uma conquista, legal. Tem outra ali. Eu vou dar uma olhadinha. Que inferno, brother. Vamos conversar com essas pessoas aqui. Turistas. Eu não vou fazer, cara. Você tem um cabelo teu? Não, não, não. Beleza. Esquece o Gohan. Não adianta falar com eles. Vai abrindo as nuvens. Fazendo passeio pelo universo. Não adianta falar com eles. Não. Não, não, não. Eu não quero fazer isso. Tudo que o planeta é perigoso. Cara, eu não acredito. Eu tô fazendo uma coisa que eu não faço normalmente, que é pular diálogo de jogo de RPG, velho. Ah, meu Deus. Eu não vou fazer, cara. Muito, muito. Não, eu não vou. Eu vou buscar a Marilita. Vocês vão pro inferno. Essa side quest, cara. Muito ruim. Vou até a casa do grande... Ah, tá. Vamos lá. Do grande patear. Ah, eu não tô espirrando, cara. Corre longe a casa do grande patriarca, hein? Poderia ter vindo por aqui por baixo pra poder pegar os... Fique, Gohan. O primeiro-jão-lão está já lá. Ah, sim. Gohan, você já viu. Ah, aquele alto alto. É lá. É lá. Ah, tá. Vou pegar o tudo aqui Você vai para o outro lado Sim Será que agora? Ixi Caraca, o cara chegou muito rápido, velho Não, 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 não Bem, vamos voltar O que é que eu vi? O que é que eu vi? O que é que é que é isso? Calma, irmão Aperte, vim Aperte, vim Aperte, vim Aperte, vim Aperte, vim Aperte, vim O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a perda Você está muito feliz Você está muito feliz Mas... Isso 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 A pessoa estava conversando mais cedo Qual era o personagem Eu acho que o meu personagem favorito do Dragon Ball É o Gohan Porque O Gohan Ele não quer ser lutador Sacou? E é isso Exatamente isso aí que o patriarca está falando, sacou? Que... O Gohan tem resistência de liberar o poder dele Porque ele não quer ser lutador Eu acho isso muito massa Pessoal Eu acho que Eu vou fazer um pouco de perguntas Ah, não. Algumas perguntas não. Me assusta. Vamos lá, RPG, eu tento arrepentar no Gohan. Mas, não é só isso, você tem que sentir a possibilidade de poder. Então, a próxima pergunta. Então, você deve usar o poder quando for preciso? É verdade. O poder é o que é necessário. É a última pergunta. Para defender os fracos e os oprimidos. É para isso que eu vou usar esse poder. Para trazer todos de volta à vida, para erradicar o mal, para derrotar Frieza. Para trazer todos de volta à vida. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, não esqueça de deixar o seu coração. Então, não esqueça de deixar o seu coração. O que foi? No entorno. Nos vamos entrar em um barco aqui. É isso aí! Espere, filho. Espere! Espere! Vá. Estamos em frente. Eu acho que eu vou morrer agora. Oh, será que ele vai reagar? Não precisa falar E o Coroa se cagou Ele vai pedir para Dende trocar a fralda O grande poder do Namek O grande poder desconhecido destaca o caminho do planeta As Forças Especiais de Ginyu É? Sim Sim É? Sim Quero saber que o mundo está perto do planeta A Cállar E o que? É um, 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 é um... Não é um, é um, é um, é um, é um, é um... É um, é um, é um? É um, é um, é um, é um... 1... 5... 1... 5... Acha mesmo que eu vou cair nessa? Bobalhão. Acha, o seu personagem, posso tomar batalhão e não pegar se associando. Hã... Mas... Então qual é a questão que nós temos para nós? O jogo em Dragon Ball tem três. Mas um jogo em você, provavelmente, pode ganhar. Três? Não é uma? Sem um! Não vou cair! Entendi. Vá, vá. 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 Atenção! Acredito. Vá. 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 Vá! Estou esperando. Obrigado. Freeza. Diga-me a todos nós. Bem... Vamos lá! Vamos lá! Vocês, vocês estão prontos? Fight! Gourma, eu vou levar Dragon Ball! N... o que? O que é isso? O que é isso? Agora... não está com Vegeta? O que é isso? O que é isso? Eles são tão fortes? Se você gostar, você vai tentar combater. Se você gostar, você não vai me lembrar. O que é isso? Nossa, tem muito poder de Vegeta aqui para desbloquear. A gente acaba acumulando bastante orbs. Vamos passar das lutas e tal. Vamos ver se tem mais alguma coisa... Deu! Ah não, tem alguma coisa ainda para fazer. A paletada aqui, porque o Vegeta... Vamos... Vamos dar rápido ali, ó. Que foi a magia que eu aprendi. Caramba! Ficou tenso pra cacete agora, hein? Vamos lá. Vamos passar os outros todos os partidos. Estamos mais por baixo. Depois a gente vai coletando aqui as paradas. Eu, só assim. Outro propósito. Aí. Aí. Quer que você? Ah, espirro. Caraca, todo mundo passou de nível, cara. Oi, Bejita-chan. Ah, bem rápido. Eu não sabia o que aconteceu. Eu não sabia o que aconteceu. Mas... Eu não sabia o que aconteceu. Gildo. N... Por que? Caraca, como é que ele faz isso? Oh, ele parou o tempo. Acho que cada um pega uma, vai acontecer alguma coisa assim, quer ver? Ah... Ah... Eu não sabia o que aconteceu. Ah... 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 Sete-da, burda. Omae-kara-se-kin, ano-chibi-ni-ki-o-kata-zu-che-chi-chim-ie. Ah, isso é até mesmo que terminasse. Ok, vamos! Vem! 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 Não é só um chave. Vem! 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 Eu esqueci mais uma vez de comer. Congela mesmo mesmo! Ah, caramba! Vamos lá. Eu botei quatro vezes. Caraca, muito rápido. Caraca, o tipo de tempo tá soltando a técnica? Nossa, essa é tensa. Caraca, tá muito difícil, velho. Caraca, tá muito difícil, velho. Caraca, aperta o que tá errado. Assistência é isso? Caraca, aperta o que tá errado. Fode. Uh, tomei. Uh, tomei. Eu não consigo chegar perto dele. Eu não consigo chegar perto dele. Sai, 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 sai. Hum, tomei. Não. Boa. Posso fazer isso agora, irmão? Não. 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 Ah, não, cara. Fui Fui De mim não nessa, Deus Nem por entãohhh O Carudo, tuh... Ele era gordinho agora, e agora é o verdadeiro Ok, Vegeta-chan Agora é eu, ele agora também Eu também achei que todos Hechijn caraca, achamos-os 3 ups, vamos nessa O que é isso? O que é isso? Porra Vegeta! Peraí! Peraí! Caralho, ele é muito forte! Peraí! Peraí! Caralho! Vai faltar pouco. Ufa, consegui. Ah, é bom. Mais um explodido. O que? 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 Eu estou chegando! Chegamos! 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 Chegamos, Kurilin! Tivemos! 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 Gokuu chegou! Chegamos! Tivemos! 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 Tivemos!